Boa tarde a nação rubro negra e companheiros vim trazer aqui mais um vídeo do canal Jogo Atlético Cearense e Vitória 7 horas da noite neste sábado Galera o Vitória tem que ganhar, tem que ganhar esse jogo Tudo ou nada, vai ou racha, é um jogo importante, o Vitória tem que somar os 3 pontos, só os 3 pontos Interessa ao Vitória Vitória tem que ganhar esse Atlético Cearense e ganhar mais 3 jogos seguidos aí, pra embalar Chega de perder Vitória tem que ganhar esse Atlético Cearense de qualquer jeito, porque O campeonato tá embolado Ele tem confronto direto nessa rodada Da Série C, tem confronto direto Então o Vitória tem a obrigação de ganhar esse Atlético Cearense Que é importante, rapaz Tem 10 jogos pra disputar aí, 30 pontos Esses 30 pontos aí o Vitória tem que fazer no mínimo Uns 21 pontos Esses 30 que o Vitória tem pra disputar No mínimo em 21 o Vitória tem que fazer Na minha opinião Fazendo mais 21 pontos, fica tranquilo São 7 vitórias Vamos ver né, o que acontece aí, eu espero que Fabiano Soares Não ache de inventar Arme o time certo Entendeu? E a gente tem que ir pra cima deles, Leão Com tudo O Leão vai pra cima do Atlético Com tudo O Leão vai pra cima do Atlético Com tudo Foi que nem o jogo do Campinense Que a gente ganhou O Vitória vai pra cima do Atlético Cearense Então é isso aí, velho Vamos ver que Rafinha agora Fazer gol de novo E o Vitória tem que ganhar desse Atlético Cearense Viu? O Vitória tem que ganhar aí De 5 pra 6 jogos seguido Tem a obrigação O Vitória tem a obrigação Que é o time grande De ganhar de 5 a 6 jogos seguido Não é possível que vai ficar só nessa Entendeu? Tem que ganhar de 5 a 6 jogos seguido Galera, se inscreve no canal E deixa o like Atlético Cearense E Vitória E não se esqueça Se inscrever no canal também De Carlos Barbola Patrocinador do canal Valeu